É preciso que nós tenhamos responsabilidade fiscal para votarmos aqui no Congresso Nacional uma lei que garanta o seguinte, não pode começar nenhuma obra nova enquanto não forem concluídas as obras inacabadas que estão abandonadas. Você pode, evidentemente, fazer uma obra nova, desde que seja uma obra emergencial, caracterizada como tal, mas aí a partir de pré-condições. O presidente Michel Temer gostou muito da ideia, disse a mim que ontem já falaria sobre isso, mas é muito importante porque, ao lado da atualização do Super Simples, que nós vamos votar na terça-feira, essa medida para retomar e para priorizar os recursos para concluir as obras inacabadas, significa dizer que o Brasil deixou de flertar com a irresponsabilidade fiscal e vai, da melhor maneira possível, canalizar os recursos, que são poucos, para construir essa obra e gerar emprego.